Esse é o Milonga. Pode vir, Milonga. Tô vendo que as senhoras estão bem protegidas. E o rapaz, sabe usar essa arma? Mostra pro moço, Milonga. Vós me sê, o Coronel Neto. Os homens negros da Roda do Fogo falam no Coronel Neto e no Gavião. Milonga. Quando o capitão disse que o nome dele era Teixeira, eu adivinhei que ele era o Gavião. E vós me sê, o Libertador. Agora você vai ao inferno, milhinho filho de fruta. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Os republicanos mentiram para nós. Como mentiram? Enquanto precisavam da gente para a guerra, falavam liberdade, igualdade e fraternidade. Quando a guerra terminou, nos entregaram para os imperiais. Sargento. E foi que um dia me disse, Milonga, quando essa guerra acabar, vós, Messias, vai estudar, vai entrar na política. Vai ser um advogado. Isso foi o que eu ganhei, Sargento! Vim para lhe matar, General. Calma. O Milonga é meu amigo. Eu não tenho amigos. A guerra acabou, Milonga. A guerra acabou e eu continuo escravo. Para mim, vós, Messias, não é escravo. General. Onde está nossa república? Não existe mais, Milonga. Vós, Messias, mentiu para nós. Eu não menti. Eu perdi a guerra. Onde está o gavião? Coronel Teixeira está morto. Morre, General! Não! Eu adoro. Não恩 a expressão. Aqui há ele de plantas. Temeno.